Cemitérios dos famosos, túmulos que marcaram o Brasil. Existe um antigo ditado que diz que a morte é igual a todos nós, pobres, ricos, anônimos ou famosos. No fim da vida, vamos todos para o mesmo lugar, a sete palmos do chão. Contudo, aqueles que em vida tocaram as mentes e almas de milhões de pessoas, na morte, por vezes ainda parecem procurar um desfecho. Conheça túmulos de pessoas famosas muito diferentes entre si, mas que guardam estranhas semelhanças. No final, tente responder a uma simples indagação. A morte é mesmo um fim? Hebe Camargo O que torna uma artista tão especial em vida que mesmo após sua morte, inúmeras pessoas continuam desejando um último encontro? Esse é o caso de Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani, mais conhecida como Hebe Camargo. Uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira. Nascida em Dalbaté, São Paulo, em 8 de março de 1929, Hebe começou sua carreira artística como cantora de rádio na década de 1940. No entanto, foi como apresentadora de televisão que ela se eternizou no coração dos brasileiros. Com um carisma inigualável, um sorriso largo e uma espontaneidade encantadora, Hebe se tornou referência de bom humor e carisma no Brasil, conduzindo seu próprio programa por mais de cinco décadas. Ela foi pioneira em muitos sentidos, sendo uma das primeiras mulheres a comandar um programa de auditório na televisão brasileira, e conquistou um legado de fãs com seu estilo único. Hebe não era apenas uma apresentadora. Ela era uma amiga para muitos que a assistiam todas as semanas. Sua risada contagiante, sua sinceridade desconcertante e suas entrevistas descontraídas tornaram seu programa um verdadeiro marco na televisão. Ao longo dos anos, ela construiu uma carreira sólida e inigualável, quebrando barreiras e conquistando prêmios. Mesmo quando diagnosticada com câncer em 2010, Hebe demonstrou uma força e uma vitalidade que inspiraram milhões. Ela continuou a trabalhar, mantendo seu brilho e sua paixão pela vida até o fim. Difícil assim, no sentido de emoção. Foi uma coisa, eu disse, eu vou chorar. Porque era uma coisa tão imensa. A carinha, eu olhava a carinha deles. Todo mundo assim, sorrindo, feliz de eu estar saindo do hospital. Você sentiu a torcida das pessoas por você. Então isso não tem preço. Porém, a doença venceria a batalha. Em 29 de setembro de 2012, o Brasil acordou com a triste notícia de que Hebe Camargo havia falecido. O Fantástico está no ar e começa com um adeus a uma pioneira da TV brasileira. Milhares de fãs se despediram pessoalmente hoje de Hebe Camargo. Ela morreu em sua casa em São Paulo aos 83 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A morte de Hebe marcou o fim de uma era na televisão brasileira. Amigos, fãs e colegas de trabalho se reuniram para prestar suas últimas homenagens àquela que, por tanto tempo, foi uma presença constante e confortante nas casas brasileiras. A cerimônia fônebre foi repleta de emoção, com discursos tocantes e uma multidão que se reuniu para se despedir de uma das personalidades mais queridas da história do país. Hebe foi sepultada no cemitério Getsemane, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O cemitério que também abriga os túmulos de outras personalidades notáveis. É conhecido por seu ambiente sereno, com jardins bem cuidados e uma atmosfera de paz. Hebe foi enterrada no jazigo da família, em uma cerimônia que contou com a presença de amigos próximos, familiares e muitos fãs que se recusavam a acreditar que aquela mulher tão vibrante havia partido. O túmulo de Hebe é marcado por uma lápide simples, mas adornado com flores e objetos que são constantemente deixados pelos milhares de fãs que ainda visitam a diva. No entanto, com o passar do tempo, começaram a surgir rumores inquietantes entre os frequentadores do cemitério. Relatos de que o espírito de Hebe ainda poderia ser visto vagando pelas alamedas do Getsemane e começaram a circular. Funcionários e visitantes passaram a contar histórias sobre aparições misteriosas nas proximidades do túmulo de Hebe, enquanto outros afirmam sentir uma presença etérea e bondosa que estaria relacionada a fragmentos espirituais da apresentadora. Um dos primeiros relatos partiu de um médium chamado Linus Eketo, que em 2017 revelou que Hebe Camargo teria entrado em contato com ele por meio de uma carta psicografada. Na suposta mensagem, Hebe afirma estar bem em seu plano espiritual, onde agora faz parte de uma família focada em trabalhar para Jesus. Ela menciona o esforço para ajudar espíritos perdidos que precisam de auxílio urgente e comenta que há um tempo determinado para tudo, tanto no plano espiritual quanto na Terra. Hebe também assegura que no lugar onde está há vida. Até mesmo nos corredores do SBT, supostas aparições do espírito de Hebe foram relatadas por funcionários e artistas. Anos mais tarde, um zelador do cemitério Getsemane afirmou ter tido um encontro no mínimo estranho com um espírito que, segundo ele, só poderia ser Hebe Camargo. Ele relatou ter visto uma forma branca e translúcida atravessar a alameda onde está localizado o túmulo da artista e parar por alguns instantes sobre a sua lápide antes de desaparecer. Segundo ele, aquilo não eram reflexos de luz, mas algo mais palpável. Ele ficou contemplando o túmulo por um tempo, até que um forte aroma de rosas dominou o ambiente. Em seguida, ele começou a ouvir sons suaves que lembravam um canto. Tudo durou poucos minutos, mas ele afirmou ter sentido algo muito forte o atraindo para aquele túmulo, até que, de repente, os sons cessaram e o aroma se dissipou. Chocado e confuso, no dia seguinte, ele contou sua experiência a colegas e alguns afirmaram que também tinham presenciado fenômenos semelhantes. Alguns espiritualistas acreditam que Hebe, com sua natureza generosa e expansiva, ainda visita o local para oferecer conforto aos que sofrem. Outros mais céticos atribuem os relatos a ilusões e delírios. Seja como for, a verdade é que Hebe Camargo, em vida ou além dela, continua a ser uma presença marcante e inesquecível. Para seus fãs e admiradores, ela nunca partiu realmente. Seu espírito e sua alegria de viver permanecem latentes na memória de todos que a amaram. e que Deus ilumine nossas vidas e de todos os meus colegas, amigos e parceiros aqui do SBT. Chico Xavier Francisco Cândido Xavier, conhecido por todos como Chico Xavier, foi uma das figuras mais emblemáticas do Espiritismo no Brasil e no mundo. Nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910, Chico desde cedo demonstrou uma sensibilidade única para o mundo espiritual. Aos 4 anos de idade, ele já dizia ver e ouvir espíritos, o que lhe causava grande estranheza e medo. No entanto, sua trajetória de vida o conduziu a um caminho de profundo altruísmo e dedicação aos ensinamentos espíritas, conforme codificados por Allan Kardec. Em mais de 70 anos de mediunidade ativa, Chico Xavier psicografou mais de 450 livros, cujos direitos autorais teriam sido doados integralmente para obras de caridade, sempre enfatizando que não era o autor, mas apenas o intermediário entre o mundo espiritual e o terreno. Embora muitas pessoas duvidassem de seus poderes mediúnicos, alegando que os textos escritos por Chico Xavier pudessem ser apenas a obra de um mesmo escritor apelidoso, e em 2017, um grupo de pesquisadores selecionou os livros de três autores supostamente psicografados por Xavier, e através do uso de inteligência artificial, verificou-se que os livros foram escritos em estilos completamente diferentes. Isso por si só não prova a psicografia, que segue como uma questão de fé. Mas ficou comprovado que no mínimo ele era um gênio. Seus diferentes autores tinham estilos e personas muito distintos entre si, e o volume de obras por ele escrito com essa consistência é impressionante, sobrenatural ou não. No dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos, Chico Xavier faleceu em Uberaba, Minas Gerais, de um infarto do miocárdio. Curiosamente, ele havia dito a amigos próximos que desejava partir em um dia que o Brasil estivesse muito feliz. E assim aconteceu. Chico faleceu no mesmo dia em que o Brasil comemorava a conquista do pentacampeonato na Copa do Mundo de Futebol, diminuindo o impacto e a repercussão de sua morte para aqueles que o tinham como um líder espiritual. Seu velório foi um evento que mobilizou milhares de pessoas. Fãs, seguidores e admiradores se juntaram em uma longa fila para prestar sua última homenagem ao homem que, para muitos, era um verdadeiro santo. O cortejo fúnebre que percorreu as ruas de Uberaba foi acompanhado por um mar de gente em prantos, segurando flores, velas e recitando preces. Chico Xavier foi sepultado no cemitério São João Batista em Uberaba, um lugar de muita tranquilidade e serenidade, com árvores frondosas e um silêncio que convida a reflexão e a introspecção. O túmulo de Chico é uma atração para visitantes de todo o Brasil e do mundo, que vem prestar suas homenagens ao médium. O túmulo é constantemente adornado com flores frescas e bilhetes de agradecimento, uma prova de que o legado de Chico Xavier continua vivo no coração de muitos. No entanto, não demoraria muito para surgirem rumores intrigantes sobre uma possível presença espiritual de Chico no cemitério. Relatos de visitantes e funcionários sobre aparições e manifestações sobrenaturais começaram a circular por todo o país. Uma das histórias mais comoventes foi contada por um zelador do cemitério. Segundo ele, durante uma noite de vigília, ouviu sussurros próximos ao túmulo de Chico. Curioso, ele se aproximou e viu uma figura magra, curvada sobre o túmulo de uma criança, como se estivesse fazendo uma prece. Assustado, o zelador perguntou quem estava lá. E sem se virar, a figura teria dito o nome Chico. Ele descreveu a visão como incrivelmente real e por um momento sentiu uma paz profunda. Contudo, instantes depois, a figura simplesmente desapareceu. Desde então, o zelador afirma ter sentido a presença de Chico várias outras vezes, sempre acompanhada de uma sensação de serenidade. Essas aparições não se limitam apenas aos funcionários. Visitantes também relatam experiências semelhantes. Uma mulher que visitou o túmulo com seu marido em 2015 afirmou que ao se aproximar do túmulo de Chico Xavier, sentiu as mãos e os pés formigarem. Em seguida, um flash em sua mente lhe fez desmaiar. Segundos depois, após recobrar a consciência, seu marido assustado perguntou se ela estava bem. E o que havia acontecido ao que ela respondeu? Tive um sonho estranho. Uma voz muito calma me disse nitidamente que eu precisava diminuir o açúcar, tentando entender esta suposta mensagem do além. E porque ela havia desmaiado, dias depois a mulher procurou um hospital e após alguns exames descobriu que estava diabética. Para muitos, esses eventos são uma clara evidência de que Chico Xavier continua a atuar no plano espiritual, auxiliando aqueles que ainda estão na Terra. Os relatos despertaram interesse entre estudiosos do espiritismo e curiosos de fenômenos paranormais. Alguns afirmam que Chico, conhecido por seu imenso amor e dedicação à caridade, continua seu trabalho mesmo após a morte, cuidando de espíritos que necessitam de ajuda e guiando-os em sua jornada espiritual. Outros acreditam que sua presença seja uma forma de reafirmar que a vida continua após a morte, um dos pilares da doutrina espírita que ele tanto difundiu em vida. Há ainda relatos de que a presença de Chico é sentida ao lado de pessoas enlutadas, como se estivesse oferecendo apoio espiritual àqueles que visitam o cemitério em busca de consolo. Uma mulher que havia perdido o filho recentemente, contou que durante uma visita ao túmulo do garoto sentia uma presença ao seu lado e ao virar via um homem idoso que lhe sorriu de forma tranquilizadora. Ela acredita que tenha sido Chico, o que lhe trouxe uma sensação de paz indescritível, como se o próprio médium estivesse ali para confortá-la em seu momento de dor. Essas histórias se espalharam rapidamente e o túmulo de Chico Xavier continua a atrair milhares de visitantes. O cemitério São João Batista, com seu ar de serenidade e paz, tornou-se mais que um local de descanso final. Tornou-se um santuário espiritual, um ponto de encontro entre o material e o imaterial, o visível e o invisível. Enquanto uns veem nesses relatos apenas uma manifestação do desejo de manter Chico Xavier próximo, mesmo após sua morte, outros acreditam firmemente que sua luz espiritual ainda brilha forte e que ele continua a trabalhar incansavelmente no outro plano, como sempre fez em vida. Para seus seguidores, Chico Xavier nunca se foi completamente. Sua presença física ou espiritual continua viva, ressoando através das palavras que psicografou, das vidas que tocou e dos corações que curou. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade. Para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Elis Regina Elis Regina Carvalho Costa, conhecida simplesmente como Elis Regina, foi uma das maiores e mais talentosas cantoras do Brasil, com uma voz potente e uma interpretação inigualável que marcaram a história da música popular brasileira. Nascida em 17 de março de 1945, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Elis começou a cantar desde muito jovem, revelando um talento natural que rapidamente chamou a atenção. Aos 11 anos, já se apresentava em programas de rádio, e sua carreira decolou quando se mudou para o Rio de Janeiro, na década de 1960, onde assinou seu primeiro contrato com uma gravadora. Sua voz marcante, sua energia no palco e sua habilidade de interpretar cada canção como se fosse uma história ser contada com emoção e sinceridade, tornaram Elis Regina um fenômeno nacional. Ao longo de sua carreira, Elis Regina gravou mais de 20 álbuns e interpretou algumas das canções mais memoráveis da música brasileira, como Águas de Março, como Nossos Pais e Madalena. Sua presença no palco era elétrica. Ela não apenas cantava, mas vivia cada letra e melodia, cativando audiências com seu carisma e intensidade. No entanto, sua vida pessoal também foi marcada por momentos de turbulência, desafios emocionais e profissionais que eventualmente contribuíram para o seu fim trágico. Em 19 de janeiro de 1982, o Brasil foi abalado pela notícia da morte de Elis Regina. Aos 36 anos, ela foi encontrada sem vida em seu apartamento em São Paulo. Minutos antes de falecer, a cantora ligou para seu namorado, Samuel McDowell, e ainda na ligação, sua voz foi sumindo, até que ela não respondeu mais. A causa da morte é ainda um assunto controverso. Alguns estudos afirmam que a cantora partiu em decorrência de um choque anafilático, mas o laudo oficial aponta para uma overdose de substâncias, o que levou à crença de que ela poderia ter tirado a própria vida. Contudo, um fato conhecido sobre a cantora é sempre levantado para refutar esta versão. Elis Regina era espírita, estudiosa aplicada das obras de Allan Kardec, e chegou até mesmo a psicografar cartas, além de fazer shows beneficentes em favor de instituições kardecistas. Pelo fato da doutrina do Espiritismo ensinar que atentar contra a própria vida é o erro mais grave que uma pessoa encarnada pode cometer, aqueles que a conheciam bem não acreditam que ela tenha voluntariamente posto fim em sua vida através de uma overdose. Seja como for, sua morte repentina e trágica chocou o país e deixou um vazio profundo no cenário musical brasileiro. Fãs de todo o Brasil lamentaram a perda da pimentinha, como ela era carinhosamente chamada por sua personalidade intensa e temperamento forte. O velório de Elis foi realizado no Teatro Bandeirantes, em São Paulo, e reuniu milhares de pessoas que se despediram daquela que fora, e ainda é, considerada uma das maiores vozes da história da música brasileira. Elis Regina foi sepultada no cemitério do Morumbi, em São Paulo, em um túmulo sóbrio, guardado apenas por uma placa com seu nome. Não por acaso, mesmo após muitas décadas, este continua sendo um dos túmulos mais visitados por lá. É comum observar visitantes emocionados, cantando suas músicas, ou simplesmente em silêncio, em referência a uma das maiores artistas que o Brasil já produziu. E como se viu nos outros túmulos neste vídeo, inúmeras histórias sobre supostas aparições de Elis são frequentemente relatadas. Uma das histórias mais intrigantes vem de um jardineiro do cemitério que afirmou ter visto a imagem nítida de uma mulher, sentada sobre uma pedra próxima ao túmulo de Elis, de olhos fechados, parecendo entoar uma melodia. Ao tentar abordar a mulher, ele afirmou que a figura desapareceu em um feixe de luz azulada, que pareceu penetrar o solo onde se encontrava o corpo de Elis. No dia seguinte, mesmo sem conhecer a cantora ou sua história, a descrição que o jovem jardineiro fez daquela misteriosa visão levou outros funcionários mais velhos a supor em se tratar do espírito da própria Elis. Um deles pegou o celular e mostrou uma foto de Elis ao rapaz, e ele não teve dúvidas. Era essa a mulher que havia aparecido para ele naquela tarde. Se você gostou deste vídeo, nos ajude dando seu like e comentando o que achou das histórias de hoje. E para mais conteúdos como este, não esqueça de se inscrever no canal. Esperamos vê-los novamente em breve. Até lá. E para mais conteúdos como este, não esqueça de se inscrever no canal. E para mais conteúdos como este, E para mais conteúdos como este, A CIDADE NO BRASIL